Através de uma live que integrou a programação do Descubra 2020, a UFSM, por meio do Centro de Educação, em parceria com a Secretaria de Educação de Santa Maria e Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul, lançou no dia 14 de dezembro o projeto UFSM em Rede com a Educação Básica. O objetivo do projeto é produzir de forma colaborativa recursos e materiais didático-curriculares para estudantes do ensino básico, nos diferentes níveis da educação básica e interlocução com os professores das redes de ensino público de municípios do Estado, veiculando através de canal aberto de TV e programas de rádio. A estreia do projeto deverá ocorrer em janeiro de 2021. A universidade tem se organizado e se estruturado a partir dessas produções no sentido de cooperar, contribuir com o processo de educação básica nas salas de aula do sistema, auxiliando o professor com a produção de recursos e materiais didáticos que possam ser desse seu interesse. Vou dizer que tivemos nesse ano o Edital ProLiceim, no Edital ProLiceim é o programa das licenciaturas, que foram selecionados 19 projetos e esses projetos estão produzindo estes materiais audiovisuais com o intuito de que eles possam ser veiculados na televisão de modo a alcançar aqueles estudantes que não têm acesso às mídias, não têm acesso às ferramentas digitais que são necessárias para acessar as plataformas de ensino, os ambientes virtuais de aprendizagem. Também os podcasts que vão ser veiculados e que são também de interesse dos professores e que serão veiculados nas rádios, não só na Rádio Universidade, da Universidade, mas também nas rádios parceiras do programa.